Aprenda a nunca mais ser idiota. A vida não pode ser só trabalhar e pagar conta. O seu casamento não pode ser somente cobranças e sexo. O seu relacionamento com seus filhos não pode ser só perguntar como é que foi a escola. A sua preocupação não pode ser somente as suas finanças, a sua academia, o seu próximo apartamento. Os dias estão passando muito rápido. Os celulares estão consumindo os nossos preciosos minutos de conversas, de carinho e até de risadas. Esse ano já vimos um jornalista dizer, eu chego em 10 minutos para almoçar, e não chegou. Esse ano vimos um modelo tão entusiasmado para desfilar que o coração não aguentou. E agora alguém foi descansar no mar e não volta mais para casa. Organize a sua vida colocando prioridades que realmente importam no seu dia a dia. Peça perdão, libere perdão, seja leve de espírito, beije na boca quem você ama, abrace, conforte, chore junto, sorria mais ainda. Não gaste energia com quem não quer o seu bem. Não perca tempo abrindo a boca para falar o que não edifica. A vida é muito curta para viver aborrecido. Brinque com seus filhos, durma com eles, se lambuze ao cozinhar algo e divirta-se. E busque ganhar dinheiro o suficiente somente para você ter segurança e um pouco de conforto. Todo o resto é vaidade, é idiotice. Um dia a hora chega e quem viver... Brinque com seus filhos, durma 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 com